É um pão na chapa e um café Coloca pingadinho, por favor Pra gente se aguentar de pé No meio do busão, nesse calor É um pouco de sorte e muita fé Seja em si mesmo ou no Senhor Nego, você sabe como é Não existe ganho sem dor De onde eu vim De hora em hora nasce o Jura-Sol Trazendo a esperança de uma vida melhor Deixando-te um pouco mais feliz Pra você e pra mim 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 É um pão na chapa e um café Coloca pingadinho, por favor Pra gente se aguentar de pé No meio do busão, nesse calor É um pouco de sorte e muita fé Seja em si mesmo ou no Senhor Nego, você sabe como é Não existe ganho sem dor De onde eu vim De hora em hora nasce o Jura-Sol De hora em hora nasce o Jura-Sol Trazendo a esperança de uma vida melhor Deixando-te um pouco mais feliz Pra você e pra você e pra mim De hoje e pra mim De hora em hora nasce o Jura-Sol Trazendo a esperança de uma vida melhor Deixando o dia um pouco mais feliz Pra você e pra mim 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 Seis horas da manhã, levanto da cama que me chama insistente O corpo levanta o espírito, clama por mais um descanso Porque meu Deus, me dá só mais um tempo no acalanto de morfeu Eu faço samba e amor até mais tarde Mas infelizmente eu não sou Chico Buarque Sou mais um poeta que tenta com sua arte Mudar o próprio destino, um milagre Dá água pro vinho, manter os pés São separados os homens dos meninos Mas não é preciso matar os macacos do sótão Os sinos tocam Por diferentes motivos da vida É um desenho da frequência que atinge seus ouvidos E nesse caso foi meu celular que despertou Mais um dia de trabalho que é de outro Meu sonho normal Já que não pesa a condução no ponto final Eu corro atrás mesmo que não pare no sinal Dia a dia Kadosh Seja bem-vindo ao Suburban, Zona Norte Realidade Tchau 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 Tchau